Olá meninos, olá meninas, seja muito bem-vindo de volta aqui ao temática.com.br Sou o professor Francisco Lavor, professor aqui do site, a gente trabalha com... está trabalhando nesse momento com o conteúdo do sétimo ano, né? Esse já é o nosso vídeo número 47, então a gente já percorreu quase todo o conteúdo do sétimo ano estamos chegando próximo, nos aproximando aí do final do conteúdo e nesse momento a gente vai dar continuidade ao estudo das áreas a gente já viu algumas áreas lá no vídeo anterior, área de retângulo, área de quadrado, né? isso, as unidades de área, como transformar de uma unidade para outra nesse momento a gente vai ver mais algumas áreas área do paralelogramo, área do triângulo, do losango e área do trapézio aí a gente encerra esse conteúdo de área, entra no conteúdo de volume logo em seguida, né? o trabalho é volume e depois massifica um pouquinho com atividade, com exercício isso é mais a teoria mesmo, para você ter esses dados no seu caderno anotar aí seu caderno direitinho, né? aí a gente vai entrar no exercício que é o que realmente vai fazer com que você, né? tome conhecimento de alguns detalhes e que você fique mesmo não, agora eu sei, agora eu estou preparado, agora eu já sei se o que vier eu vou cair para dentro, não é isso? olha só, meu irmão área de um paralelogramo paralelogramo, a gente pode imaginar a área de um paralelogramo primeiramente, paralelogramo a gente já falou lá no sexto ano que é um quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2, certo? tem dois pares de lados paralelos a gente pode imaginar a área de um paralelogramo mais ou menos como a área de um retângulo dá para a gente trabalhar nessa ideia é, bem, bem, se eu traçar essa altura no paralelogramo lembrando, a altura é sempre uma linha aqui forma um ângulo reto aqui com a base, não é isso? então se eu traçar, isso aqui vai ficar com uma altura no retângulo, lembra? e se eu destacar esse triângulo e encaixá-lo aqui dá um retângulo certinho imagina esse triângulozinho aqui que eu estou se eu colocá-lo aqui, ó a gente acaba de formar o que é? um retângulo e aí qual seria a área? a base vezes a altura comprimento vezes largura, não é isso? é a mesma coisa desse paralelogramo então a área de um paralelogramo vai ser base vezes altura tá? paralelogramo é base vezes altura você não pode confundir aqui de jeito nenhum é achar que a altura dele é esse lado aqui, não é altura não pode ser uma linha pensa uma linha oblíqua tem que ser uma linha reta forma um ângulo reto com a base tá? então a altura tem que ser aqui do vértice pra base ou de uma base a outra formando um ângulo reto isso é altura tá? não pode ser jamais essa linha oblíqua tá? a altura sempre vai é... traçar é... transformar um ângulo reto aqui na base vai formar um ângulo reto com a base beleza? porque é melhor assim a altura é uma linha que vai descer do vértice até a base formando um ângulo reto com a base show de bola então área do paralelogramo base vezes a altura não confunda esses lados tranquilo a base tanto faz, né? são iguais esses dois lados naturalmente show de bola por exemplo paralelogramo tem base igual a 20 cm e a altura igual a 6 cm determina sua área 20 vezes 6 simples assim beleza? no exercício de repente surge alguma dúvida e a gente vai caminhando aí com atividade triângulo área do triângulo professor, isso aí não é um triângulo não isso aí é um retângulo não diga eu sei que é um retângulo mas novamente a gente pode ter uma noção da área do triângulo a partir de um retângulo imagina que a área do retângulo seja o quê? essa linha, né? que é o comprimento ou a base do retângulo tanto faz e essa linha que seja a altura se ou não base vezes a altura beleza se a gente quer descobrir a área desse retângulo é base vezes a altura imagina que eu trace aqui uma diagonal ó o que que eu fiz? eu dividi o retângulo em duas partes então qual seria a área desse triângulo aqui, ó esse triângulo A B C essa parte aqui qual seria a área? a base vezes a altura não é isso? só que não é toda é dividida ao meio então seria a base vezes a altura dividido por 2 essa é a área do triângulo seria a área deste triângulo ou de qualquer outro triângulo qualquer que seja o triângulo você vai multiplicar a base vezes a altura novamente você não pode confundir isso com a altura ué, mas esse aqui foi, tá? porque esse aqui é de um retângulo, ó esse lado pertence ao retângulo logo forma ângulo reto a altura sempre vai formar ângulo reto com a base beleza? então pra encontrar a área de um retângulo basta que eu multiplique o que? base vezes a altura e divida por 2 é só metade por essa razão que a gente acabou de ver beleza? é só multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2 tranquilinho assim mesmo show? losango losango a gente tem que ter cuidado losango já é um pouquinho diferenciado o losango a gente vai multiplicar as diagonais dele observa que ele tem duas diagonais uma e posso traçar outra diagonal aqui ó ele tem duas diagonais que seria essa altura, né? tem o D maior diagonal maior e a diagonal menor e pra calcular a área basta que a gente faça a gente coloca aqui a área do losango a área do losango é D vezes D sobre 2 você multiplica as duas diagonais e também divide por 2 beleza? tranquilo? show de bola por fim a área de um trapézio a área de um trapézio o trapézio é diferenciado dos outros quadriláteros não é isso? ele não é paralelograma ele tem duas bases só tem dois lados paralelos que a gente chama de base certo? são esses dois lados aqui então pra calcular a área do trapézio a gente faz na área do trapézio a área do trapézio é Bzão base maior somada com a base menor isso tudo você tem que tirar uma média dividir por 2 show? e depois multiplicar pela altura então é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura essa linha vezes essa multiplica pela altura é dividido por 2 primeiro e depois multiplica pela altura simples assim beleza? na próxima aula a gente vem com atividades na próxima aula não na essa é a aula 47 48 a gente vai trabalhar com volume falar um pouquinho de volume aí a gente entra com atividades de tudo das áreas e dos volumes juntamente lá no vídeo 49 e 50 beleza? pega esse quadro aí coloca o teu caderno tá? aí você pode se quiser já pegar no teu livro algumas atividades ou ir lá no nosso site www.botematica.com.br vai lá atividade número 47 tem algumas questõezinhas fáceis diárias pra você começar a exercitar começar a compreender aí melhor tá? porque aqui é teoria mesmo é fria assim mesmo aí depois você vai entrar com a tua parte aí com a prática beleza? e claro a gente vai ter aula de exercício vai massificar isso aí pra ficar é... você compreender melhor o conteúdo certinho? forte abraço e até breve tchau tchau Obrigado.